Parece um vídeo muito óbvio, mas não é. Por que eu chegar aqui e falar que o Atlético precisa e merece de grandes contratações pra temporada que vem, pra 2024? É o que o torcedor também acredita. E é o que o torcedor sonha. Jogadores que cheguem prontos pra jogar e pra dar uma resposta. Eu fico até pensando assim, qual foram os últimos jogadores que chegaram prontos no Atlético, né? Acho que o Teran chegou muito pronto no Atlético dando uma boa resposta. Querendo ou não, acho que os apelesquíveis chegaram dando uma boa resposta. Acho que o Vitor Roque deu uma boa resposta, acho que o Pablo deu uma boa resposta, acho que o Vitor Bueno deu uma boa resposta. Então assim, são poucos os jogadores que não tem todo... O Fernando deu uma boa resposta, o Cacá deu uma boa resposta, mas são poucos que não precisam daquele processo de adaptação. Jogadores que não precisam que Saturno se alinhe com o Marte pra eles poderem render. E cara, qual é a coincidência desses caras? Qual é o fator incomum desses caras? A gente falou de Fernando Esquivel, a gente falou de Cacá, a gente falou de Fernandinho, a gente falou de Teran, Zizapeli... Acho que foi, né? Achei que a gente falou de Vitor Roque. Se eu não me engano, eu citei o Vitor Roque. A gente tá falando de jogador bom, né? A gente tá falando de jogador bom. E jogador bom, ele chega pra jogar. Jogador bom chega pra dar resposta. Jogador bom não chega pra se adaptar. A adaptação faz parte do jogo, mas quanto melhor o jogador, menos tempo ele precisa de adaptação. E é esse tipo de jogador que o Atlético precisa. O Atlético precisa do cara que entre e vista a camisa e se sinta confortável. Porque hoje a camisa do Atlético é uma camisa pesada. É uma camisa que tem cobrança, é uma camisa que tem um calendário pesado, é uma camisa que vai te obrigar a desempenhar no nível mais alto. E quando você tem um jogador, primeiro, sem capacidade técnica e segundo, sem personalidade pra isso, cara, vai tremer. Vai tremer. Acho que Canob e Coetho são dois grandes exemplos disso. Não necessariamente que Canob e Coetho sejam ruins, mas eu separo o Canob com menos capacidade técnica e o Coetho com menos personalidade. O que que acabou gerando? Dois jogadores incompletos. A gente precisa de gente completa. A gente precisa de gente que chegue pra jogar. A gente precisa de reforço. Não de contratação. E por que é tão importante essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês? Primeiro pela autoestima da torcida, cara. A gente precisa recuperar a autoestima do torcedor do Atlético. A gente precisa recuperar a autoestima do clube. 2023 foi uma temporada de muitas cicatrizes pro clube atlético paranaense. A partir do momento que você traz um jogador bom, que o torcedor ele olha e ele fala Cara, eu quero ver esse cara no estádio. O seu estádio começa a voltar a estar um pouco cheio. Você começa a ganhar jogos. Você começa a não só convidar o torcedor, mas você começa a criar uma narrativa ali de Cara, talvez a gente possa chegar longe em alguma competição. Talvez a gente possa fazer algo que ninguém espera em alguma competição. E cara, isso é muito grande, velho. Isso é muito grande. Isso é muito legal. Porque eu acho que um clube sem autoestima, ele não consegue não brigar pelos títulos. Sabe? Quanto o Atlético era confiante, quanto o Atlético era peitudo, andava de nariz em pé, era até um pouco marrento. Porque eu considerava um pouco de marra, pegar adversários melhores e não queria saber quem tá do outro lado. Só importava gente que era Atlético. Cara, era algo muito legal de ver. E parece que o Atlético foi perdendo a sua autoestima. Parece que o Atlético foi perdendo essa confiança. Parece que o Atlético foi murchando. E eu não quero ver um Atlético murchando. Eu quero muito, pelo contrário, ver um Atlético inflando ao ponto de voltar a ser confiante. Mas voltar a ser confiante não vai ser à toa. Óbvio que um trabalho pode chegar e potencializar o grupo que tá aqui. Mas grandes reforços fazem isso quase que de maneira natural. Grandes reforços fazem isso quase que de maneira, assim, automática. De chamar os jogadores que já estão no clube mais pra perto pra desempenhar melhor. Pra entregar mais ferramentas ao treinador. Tá ligado? E a gente tá falando de um elenco do Atlético. Que independente se vão ser grandes reforços ou não. A gente tá falando de um elenco que precisa, independente de qualquer coisa, de reforços. A gente tá falando de um elenco que precisa, independente de qualquer coisa, de jogadores. Que preencham lacunas que, infelizmente, hoje elas existem. Então, assim, o Atlético hoje, ele é um clube que ele precisa de lateral direita. Então, ele é um clube que ele precisa de volante, precisa de ponta, precisa de zagueiro, precisa de atacante. Então, quando a gente fala aqui que o Atlético precisa de grandes contratações. É porque, primeiro, às vezes os jogadores que estão aqui não são tão bons o suficiente. Como, por exemplo, é o caso da Zaga. A torcida do Atlético não pede um zagueiro novo porque faltam zagueiros. A torcida do Atlético pede um zagueiro novo porque, cara, são zagueiros abaixo do que a gente imagina. São zagueiros insuficientes para o que a gente busca. Então, tem a questão qualitativa e tem a questão quantitativa. A gente tem pouco ponto, a gente tem pouco atacante. Óbvio que esses caras que vão chegar ou que a gente precisa que eles cheguem, precisam ser peças que se encorpem, podemos dizer assim, junto ao grupo que tem ali. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa contratar porque a gente não tem. Então, essas brechas são muito claras. A gente precisa gerar concorrência, sabe? A gente precisa fazer com que os jogadores se olhem e eles tenham medo um do outro. Eu estava vendo um podpá com o Fábio Santos, lateral do Galo, do Corinthians. E o Fábio Santos contou uma história muito legal sobre essa questão de gerar concorrência, né? Do jogador ele não se sentir à vontade, do jogador não se sentir cômodo. Que ele... O Corinthians é campeão mundial em 2012 e aí 2012 para 2013 contrata o Alexandre Pato, né? Aí, no começo dos treinos da pré-temporada, ele vê o Sheik se dedicando, se dedicando, se dedicando, se dedicando, como ele nunca tinha visto antes no Corinthians. E, cara, o Fábio Santos já começou a achar isso estranho, achou isso estranho e foi lá, perguntou para o Sheik e falou Ué, Sheik, o que está acontecendo? Ah, não, o Pato chegou aí. O Guerreiro fez o gol do título mundial, eu tenho que... Eu tenho que dar uma resposta. Aí, logo depois, ele já vê o Sheik abaixando o ritmo. Aí, ele perguntou, ué, Sheik, o que aconteceu? Ele falou, o Pato está jogando nada, eu posso jogar nada também. Então, olha a cabeça do jogador, mano. Olha a cabeça do jogador. O jogador, ele fica condicionado em relação à concorrência que ele tem, gente. O jogador fica condicionado em relação ao que ele tem ali para disputar com ele. Então, se você tem algo de disputa considerável, esse jogador, ele tende a render mais. Se não, ele tende a se acomodar. E acho que o Atlético precisa gerar essas concorrências. Já falei a questão de trazer o torcedor para perto. Acho que o grande reforço é montar um time forte. Não tem marketing melhor. A gente bate sempre na tecla que o Atlético precisa de um departamento de marketing. Que o Atlético precisa de um departamento de marketing. Mas, no final das contas, o melhor marketing mesmo para ter arena cheia, para fazer o torcedor comprar camisa, é ter um time bom. E, cara, eu acho que também tem os desafios esportivos, né? A gente está falando muito de fatores, assim, subjetivos. Mas, tem os fatores esportivos, que é voltar a ver um Atlético disputar a título, voltar a ver um Atlético se classificar para a Libertadores da temporada que vem. É o tipo de coisa que o Atlético não pode abrir mão mais uma temporada, que são grandes reforços que vão condicionar que esses objetivos esportivos, eles sejam atendidos, sejam realizados ou não. Então, não adianta a gente chegar aqui também e falar, ah, mas objetivos esportivos. Mas, e aí esses objetivos esportivos? O que a gente imagina desses objetivos esportivos? Será que são objetivos possíveis? Será que são objetivos impossíveis? Eu acho que a gente só vai saber a partir do momento que a gente consiga criar um grande time. Eu acho que a gente já tem peças que podem fazer parte de um grande time. Um Bento, um Kaká, um Esquivel, um Fernandinho, um Zapele, um Cristian, um Vitor Bueno. Todos esses são peças que, dependendo do contexto, dependendo do esquema, dependendo do que o nosso próximo treinador chegar e pensar, o Atlético já tem peças para formar um grande time. Mas, cara, é olhar para o mercado e tentar encontrar um Kauli. Ah, mas a gente não vai conseguir tirar um Kauli que hoje está super valorizado. Eu sei. Mas é isso, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tentar encontrar o Kauli em outro contexto. É tentar encontrar os jogadores, por exemplo, o Moisés, que está saindo do Cruz Azul. É um ponto que a gente precisa, cara. Um cara de um contra um, um cara de drible, um cara que tem alguma noção de finalização. Sabe? É tentar, pô, tirar um jogador um pouco mais pronto de um time grande, que traga um pouquinho mais de mentalidade, como, por exemplo, o Fluminense conseguiu com o Felipe Melo. Ou, como, por exemplo, o próprio Atlético, de alguma maneira, conseguiu colher a bigode. Quando eu falo grande elenco, não é um elenco de um bilhão, que nem o Flamengo. É um grande elenco na nossa condição. São grandes contratações na nossa condição. Mas, assim, não dá para o Atlético ficar contando moeda. É olhar o mercado sul-americano, tentar trazer um gondol do Argentino Juniors. Jogador jovem, jogador de potencial de venda, jogador que chegaria para jogar. Mas a gente também pode olhar para um River Plate e pensar numa mana. Jogador que está acabando o contrato lá, jogador com passagem pelo futebol europeu. Ah, mas não usaria dos meus sonhos. Mas não daria uma encorpada? Então, assim, é entender o mercado. E, para isso, acho que o Atlético, ele conta com um setor de scout muito positivo. Não é o setor de scout que vai lá e contrata. Isso passa pela diretoria. Mas o setor de scout, ele precisa indicar esses caminhos. E vou falar para vocês, cada vez é um setor de scout que sabe que o Atlético, ele precisa muito dele, já que financeiramente o Atlético não consegue concorrer. E um setor de scout que é referência no futebol brasileiro. Uma contratação de uns a pele, uma contratação de uns quível, uma contratação de jogadores como o Kaká que chegam para jogar. Elas impactam e os outros clubes sabem que o Atlético tem menos condição. Então, assim, o talento em ter esse olhar para descobrir atletas, para buscar atletas, é o talento que qualquer clube busca ter e que o Atlético tem. Só que precisa caminhar junto à diretoria em questão de investimento, em questão de abrir o bolso. Quanto mais o Atlético for pão duro, quanto mais o Atlético fizer economias burras, menos o Atlético vai poder brigar por título. Porque o nível do futebol brasileiro está subindo. Para para pensar, enquanto o universo safra surgiu no Brasil, o Atlético teve mais dificuldade. Beleza, chegou na final da Libertadores e tudo mais, mas essa temporada o nível já subiu, o safra já subiu. Botafogo, Bragantino, Vasco, Cruzeiro e Bahia, eu acredito que vem mais forte temporada que vem. Óbvio que a nossa safra pode ser um fator fundamental para o Atlético mudar de rota e crescer ainda mais. E montar um time ainda melhor. Mas o Atlético ainda não tem safra, ele não pode ficar contando com algo que ele não tem. Vocês não concordam com isso? Então, assim, o mercado vai condicionar muito a temporada do Atlético. Os recados que o mercado do Atlético for dar vão condicionar demais, demais, demais a temporada do Atlético. É isso que eu trago para vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto, é na ilha.